O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, deixou hoje a prisão. Vamos até Curitiba com o repórter Mark Souza. Boa noite, Mark. Vacari já está em casa? Oi, Celso. Boa noite. Já está. Vacari vai morar com um tio aqui mesmo em Curitiba e trabalhar como auxiliar administrativo na sede da Central Única dos Trabalhadores. A partir de agora, Vacari será monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Ele colocou equipamento no fim da tarde aqui na sede da Justiça Federal do Paraná. O ex-tesoureiro do PT estava preso havia quatro anos. Como teve parte da pena extinta, Vacari foi autorizado a cumprir os últimos quatro anos e meio da sentença no regime semiaberto. Ele responde a cinco processos na Lava Jato. De Curitiba, Mark Souza.